Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha, eu sou fundadora do Nucont, do Movimento Contabilidade Sem Chatice. O Movimento Contabilidade Sem Chatice é um movimento da união de contadores que pensam igual, que querem deixar de ser para sempre o mal necessário das empresas, para se transformar em uns verdadeiros cientistas da riqueza. E o Nucont é a minha startup, é a startup que tem aí no mercado contábil, e é a única com o objetivo de fazer com que a contabilidade como ciência seja resgatada e seja aplicada a pequenas empresas, a pequenos negócios, resgatando assim o verdadeiro valor, o verdadeiro papel do contador. Então, para você se cadastrar gratuitamente na nossa comunidade aí do CSC, é só você entrar em contabilidadesemchatice.com.br e se cadastrar ali gratuitamente para fazer parte aí dos mais de 10 mil membros, né, que o CSC hoje já tem. Bom, eu estou inaugurando hoje um novo canal, um novo canal não, um novo quadro aqui no meu canal. O meu objetivo é fazer com que esse quadro se torne perene, aí eu faço ele uma vez por semana, penso ser toda terça-feira às quatro horas, mas isso vai depender aí muito do feedback de vocês, de como que vocês vão aderir, né, a esse material que eu estou querendo disponibilizar para vocês a partir de hoje, que é fazer uma análise dos resultados de empresas em várias situações. Então, eu vou pegar aqui alguns casos de empresas que nós temos no Nuconte, mas eu, né, assim, quanto mais informações eu receber, a gente vai colocando e fazendo análises de empresas que estão ou não estão no Nuconte, isso independe, né, embora eu prefira fazer a análise sempre no Nuconte, porque é a que vai oferecer os resultados aí, os exames mais completos, né, da saúde da empresa, para que a gente possa diagnosticar essa saúde, né, dizer o que essa empresa tem e o que pode ser feito para melhorar. Bom, então, esse quadro eu pretendo fazer aí toda terça-feira, quatro horas da tarde, esse vídeo é gravado, é como teste, mas os próximos eu pretendo fazer isso ao vivo, com a participação, a interação de vocês, então, por isso, me deem feedbacks, deixem like, comenta, compartilhe esse vídeo com outros contadores, porque é só assim que eu realmente vou ter aí, que eu vou saber, né, vou ter esse feedback para ver se realmente vale a pena continuar com esse projeto ou não. Bom, então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, todos os vídeos, provavelmente, né, eu vou estar sempre compartilhando a tela com vocês para poder analisar detalhadamente esses exames, mas hoje eu não quero fazer um vídeo muito grande, eu já fiz aí alguns treinamentos no meu canal com vídeo de uma hora de duração ou mais para analisar os resultados da empresa, mas aqui eu pretendo gastar aí em torno de 20 minutos ou menos, é só para vocês terem aí uma degustação, sabe, do que pode vir a ser esse quadro aí ao longo do tempo, beleza? Hoje eu vou analisar uma empresa, então, real aqui, nos dados, na base de dados do Nucont, uma empresa que está em under trading, e aí eu vou explicar o que é essa doença chamada under trading, e o que a gente pode fazer para poder melhorar esses resultados da empresa, beleza? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, e a gente, opa, e aí a gente já começa a explicação, beleza? O que é uma empresa em under trading? É uma empresa que está tendo uma tendência de queda do seu faturamento nos últimos meses. não existe na ciência, assim, algo que fala que uma empresa está em under trading se isso estiver acontecendo por mais de dois meses, três meses, quatro meses seguidos, né? Então, assim, na literatura eu não encontrei um padrão, mas o significado de under trading é queda nas vendas, queda de faturamento frente ao crescimento do PL. Significa o quê? Que a empresa tem capacidade operacional para vender mais, ela tem PL para isso, ela tem capital de giro próprio para isso, porém, essas vendas, elas não acompanham aí essa disponibilidade de capital de giro, visto que essa receita cai, mesmo que ela tenha tudo ali para isso não acontecer, né? Em outras palavras, é o que a gente tem vivido agora, nesses últimos meses, dado a pandemia, dado essa crise econômica que surgiu após a pandemia, que as empresas não tiveram outra alternativa a não ser fechar as portas e aí ter uma queda totalmente brusca aí na sua receita, ou empresas que reduziram drasticamente o seu faturamento. Em pesquisa recente, o Sebrae fez uma análise aí com mais de duas mil empresas e 88% dessas empresas responderam que o seu faturamento caiu depois da pandemia, ou seja, a gente tem aí a maioria absoluta de empresas em decréscimo de faturamento. É o caso dessa empresa aqui, onde a gente vê que desde janeiro, né? Então aqui, não, desde fevereiro, a gente está tendo uma tendência aqui de queda, né? Então, em fevereiro, essa empresa teve uma receita de 249, em março de 224, já em abril, 166 mil reais, né? Então aqui, a gente está analisando já uma empresa nesse cenário de pandemia, nesse cenário aí de COVID, né? E aí, o que caracteriza a doença under trading? Não é somente a queda do faturamento. A queda do faturamento é queda do faturamento. O que realmente caracteriza como doença? É quando a estrutura financeira dessa empresa não suporta essa queda de faturamento. Em outras palavras, é quando essa empresa não tem caixa suficiente, ou não tem outras fontes de capital de giro para financiar essa operação. E que operação que é essa? É receber dos seus clientes e pagar seus fornecedores. E se for uma empresa de comércio, de indústria, essa manutenção e estocagem ali das suas mercadorias, dos seus insumos, enfim. Essa empresa é uma empresa de serviço, então não há que se falar de estoque, mas é uma empresa que precisa de uma operação para poder concretizar ali as suas vendas, os seus recebimentos e ter caixa para poder dar continuidade a essa operação, mesmo que a receita caia. Bom, essa empresa que está em under trading, essa que eu estou mostrando aqui, bom, a primeira validação, o primeiro sintoma dessa doença do under trading, é a queda do faturamento. Então, isso a gente valida, check, né? Queda de faturamento, teve. É um under trading? Eu não sei ainda, não tem como a gente afirmar. É a mesma coisa de chegar um paciente com febre no hospital, você não tem como ainda diagnosticar esse paciente com covid, você vai precisar de fazer mais exames para poder saber se esse sintoma realmente é um sintoma que valida a doença under trading. Por isso que quando eu falo que a contabilidade consultiva é a aplicação do método científico contábil, é que a gente não pode sair fazendo inferências sem realmente validar as devidas hipóteses. A minha hipótese é que essa empresa está com under trading. A primeira premissa validada é que ela teve queda de faturamento, mas não é só isso. Eu preciso saber se essa estrutura dessa empresa suporta essa queda de faturamento. Aí para onde que eu olho? Nesse caso, eu vou olhar para o caixa dessa empresa, para a situação de liquidez, para a situação de solvência dessa empresa, para saber se temos caixa para suportar essa queda de faturamento. Então, eu vou aqui para a parte de análise de capital de giro. Onde eu vou olhar especificamente para esse gráfico aqui, que é o gráfico de gestão de tesouraria. O que é tesouraria? É o financeiro, é o caixa, é a disponibilidade da empresa. A gente vai ver se essa empresa tem disponíveis, ela tem condição de manter essa queda de faturamento. Bom, então a gente viu que no mês de fevereiro, ela entrou no processo de decair o seu faturamento. Essa empresa agora tem estrutura para suportar isso? A gente olha para cá. Esse gráfico amarelo mostra o saldo de tesouraria da empresa. O que é esse saldo de tesouraria? São as disponibilidades que essa empresa tem imediatas. Já deduzidas das suas obrigações de curto prazo ali, que precisam ser quitadas. Quando eu tenho esse gráfico amarelo acima da linha do zero, significa que eu tenho um saldo de tesouraria positivo. uma disponibilidade financeira de financiar a sua operação. Então eu tenho aqui uma situação favorável, né? Eu tenho um saldo de tesouraria alto, tão alto que é até maior do que o capital de giro da empresa. Então nós temos aqui um valor de 1 milhão e 800 mil de disponibilidades, né? Isso já mostra que essa empresa tem estrutura financeira, a capacidade ali de caixa de suportar essa queda de receita. Por quanto tempo? Ah, isso aí já é uma outra análise. E isso a gente projeta, né? E isso para os próximos meses, para poder entender por quanto tempo esse caixa de 1 milhão e 800 consegue dar conta de financiar essa operação. Aí eu preciso entender qual que é a necessidade de capital de giro dessa empresa, o quanto que ela precisa de recursos para essa operação. Essa empresa aqui, ela está com uma NCG negativa, o que significa que essa operação, por mais que ela esteja decaindo o seu faturamento, ela se mantém sustentável sem precisar de recursos, seja próprios, seja de terceiros, ou seja recursos ali específicos do caixa. É uma empresa que tem uma situação positiva, né? E muito favorável para suportar essa crise e uma possível aí até mesmo fechamento de portas aí por um tempo, caso essa empresa tenha acontecido de ter que fechar as portas por algum motivo, dado as regras de segurança ali da Covid e tal. Essa empresa aqui então está em under trading? Ela não está. Ela teve queda de faturamento, porém eu tenho um caixa que permite, uma estrutura de capital que permite que essa empresa mantenha essa, essa, esse funcionamento, essa operação funcionando, continuando mesmo com a queda de faturamento. A questão é, por quanto tempo mais? Aí que a gente precisa continuar acompanhando, né? Então a gente não pode simplesmente dizer, você está saudável, tchau, e próximo paciente, porque se a gente não monitorar esse resultado, e dado que a gente está vivendo numa situação de muitas incertezas, é muito provável que essa estrutura aqui, ela se inverta em coisa de um mês, de dois meses. Uma decisão errada que um, que um, que o gestor ali, que o empresário à frente desse negócio toma, é algo que pode colocar tudo a perder. O empréstimo que é tomado com, né, assim, com a necessidade errada ali, o valor errado, a carência errada, ela já compromete aí esses recursos que ela hoje tem disponível. Uma contratação indevida de funcionários nesse momento, ou uma demissão indevida em março, onde ela vai precisar gastar muito dinheiro ali com o, né, os, o, os acertos da folha. Ou seja, é uma empresa que aparentemente está saudável, mas ela precisa manter esse acompanhamento, esse monitoramento de perto, para que nada comprometa essa boa saúde da empresa, visto que ela mostrou ali o seu primeiro sintoma de under trading, que é a queda de faturamento. O que é uma empresa em under trading, então? É uma empresa com queda de faturamento, e que apresenta uma estrutura de capital de giro como essa daqui. Então, a gente teve, olha, antes de eu mostrar aqui essa estrutura, vamos ver aqui, essa queda de faturamento. É uma empresa, né, aqui ela teve, nesses meses aqui de setembro de 2018, a novembro de 2018, está vendo? Uma tendência de queda, mas depois ela se recuperou, então, se manteve oscilante ali, mas de maio em diante, até o mês de julho, ela teve uma queda de faturamento. Então, é uma empresa com o primeiro sintoma de under trading validado. Queda de faturamento, eu considero, assim, passível de atenção, né, o que me sinaliza como um alerta amarelo de under trading? Queda de faturamento por dois meses consecutivos. Então, ela teve ali maio, que, né, assim, a gente tem a comparação em maio, mas em junho ela caiu receita, julho ela caiu receita. Dois meses consecutivos, então, isso pra mim já é um sinal amarelo de under trading. Você vai encontrar na literatura, às vezes quatro, às vezes cinco. Não existe um padrão, sabe? Tô querendo até descobrir esse padrão, pra ter mais clareza nesse diagnóstico. Bom, e aí, a gente vai entender que essa empresa tem de fato o under trading quando a gente olha pra essa estrutura aqui de capital onde a gente tem uma necessidade de capital de giro maior do que os recursos que essa empresa tem disponível pra financiar essa operação. Ela precisa de recursos mais do que ela tem. Logo, a gente vai ter uma situação financeira negativa. A gente vai ter um saldo de horaria negativo, uma disponibilidade de caixa insuficiente pra bancar essa operação. Se ela precisar de recursos imediatos, ou seja, saldo em caixa pra financiar essa operação, ela vai ter problemas. Agora, essa empresa, nesse retrato, ela me mostra uma situação de under trading. Quer dizer que mês que vem ela vai estar em under trading? Talvez não. Porque olha que interessante, ela chegou a mergulhar aqui nesse vale de saldo negativo ali de tesouraria, ou seja, ela teve aí esses recursos sendo completamente comprometidos e essa operação comendo, demandando ali recursos, consumindo recursos em demasiado desse financeiro, mas onde ela mergulhou ali em termos de queda de faturamento, a gente vê uma subida nesse saldo de tesouraria. Por que que subiu? Porque a sua necessidade diminuiu. Quando uma empresa cai o seu faturamento, a tendência é que essa necessidade de recursos, ela também diminui, porque a empresa, ela meio que encolhe, achata, né? Ela, quando ela vende muito, ela expande, né? Ela expande e isso também é problemático. Isso é o over trading. É quando a empresa vende além da capacidade do que ela teria condição. E o under trading, ela achata, né? Ela encolhe. Ela vende abaixo da capacidade que ela teria condição. E aí a tendência a essa necessidade de recursos também diminuir. Ela vai entrar num casulinho ali. Isso significa que se no mês que vem, no mês de... Desculpa. No mês de agosto, ela continuar caindo o seu faturamento, mas também continuar caindo a sua necessidade, a gente pode ter uma situação em que essa condição se reverte. Ela passa a ter uma necessidade negativa, ou seja, ela tende a equilibrar a sua necessidade com os seus recursos disponíveis. Ela fica equilibrada e ela sai da condição de under trading, né? Então, o que é o under trading? Queda de faturamento por mais de dois meses consecutivos e uma necessidade de recursos para essa operação maior do que a capacidade da empresa de gerar esses recursos ou de ter esses recursos disponíveis. Seja através de recursos de terceiros, seja através de capital próprio, né? Ali com lucro, com investimento ali do sócio, né? Aporte de capital, seja com recursos disponíveis em caixa, saldo de caixa. Tem ali também, às vezes, ela tem, né, um investimento ali de curto prazo que ela pode resgatar e utilizar isso. Se faltam esses recursos, é porque a empresa está em under trading, ok? Mas, se essa situação se inverte, né? Se a gente tem uma situação que é isso daqui, ela tem recursos sendo bancados, né? Essa necessidade sendo bancada para o recurso, seja de terceiro, seja de capital próprio, seja, enfim, seja de recursos ali disponíveis em caixa, se ela consegue equilibrar essa equação, ela sai da situação de under trading e passa para uma situação ali aparentemente saudável, mas precisando de acompanhamento de perto, né? Visto que se a tendência é de queda, a gente tem que ver até quando essa receita vai cair, e até quando essa empresa vai aguentar essa estrutura. Beleza? Ficou claro? Eu queria do fundo do meu coração que vocês me dessem esse feedback sobre a linguagem que eu estou usando, sobre o tempo que eu gastei aqui para poder explicar isso, e se eu devo utilizar outra linguagem, mais técnica, menos técnica, qual que é a cadência aí de fala que vocês acham que faz sentido para a gente ir adaptando isso ao longo do tempo. O que fazer para essa empresa melhorar? No caso daquela ali que estava com uma situação incompatível ali com a queda de faturamento. Bom, dado a condição atual, a gente sempre tem que entender qual que é o contexto em que essa empresa está vivendo, né? Se ela precisa de recursos de caixa imediatamente, que a gente viu ali que ela tem que ter recursos para bancar essa operação, porque a queda de faturamento é algo que está colocando essa disponibilidade de capital em risco, eu tenho algumas alternativas, eu posso vender o imobilizado, por exemplo, né? Ou seja, você vai estar ali desmobilizando capital de giro, então você aumenta o capital de giro da empresa, né? Lembrando que capital de giro são os recursos de longo prazo que financiam a operação, seja do PL, recursos do PL, seja de recursos de terceiros de longo prazo. Se esses recursos estiverem imobilizados no PL, desculpa, no ativo imobilizado, a gente tem deficiência desses recursos. Uma alternativa seria vender imobilizado. Outra alternativa, se for uma empresa de estoque, é vender estoque sem margem. Por quê? Às vezes, como que ela precisa naquele momento é de dinheiro no caixa, vale mais a pena ela ter, ela fazer essa venda à vista, às vezes, com uma margem ali baixa ou sem margem, ou até mesmo abaixo do preço de custo, desde que aquele dinheiro entre imediatamente no caixa, para que ela possa honrar ali com as suas obrigações. Isso dá mais resultado a curtíssimo prazo, que é o que a empresa precisa para se manter ali funcionando, do que ela vender com margem, mas dar prazo, e aí demorar ali, todo esse processo, dessa receita virar, entrar na DRE, até virar lucro, esse lucro entrar no PL, esse PL, aí ser utilizado para poder financiar essa operação, e a sobra disso virar um caixa. então, assim, é um tempo, né, de, de, é um tempo entre a venda ser feita e o dinheiro efetivamente entrar no caixa, que não vale a pena, dado esse momento em que a empresa o que mais precisa nesse momento é ter recursos imediatos de liquidez ali para honrar com as suas obrigações, certo? Então, seria uma venda ali de estoque, não priorizando a margem, mas priorizando o prazo, né, à vista. Beleza, galera? Então, por favor, nossa, pelo amor de Deus, me dêem feedback desse vídeo, porque pra mim é fundamental que você tenha treino e prática nessa parte técnica, científica da contabilidade, pra você realmente cumprir aí o seu papel de profissional da saúde da empresa, justamente nesse momento em que as empresas mais precisam do seu conhecimento e do seu trabalho frente a elas. Beleza, galera? Então, beijo pra vocês, eu vou ter que falar mais uma vez, né? Curte, comente, compartilhe esse vídeo com outros contadores, porque se vocês não deixarem aí a opinião de vocês, eu vou parar de fazer isso e depois vocês vão sentir falta, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, beijo pra vocês, até o próximo vídeo, terça-feira, quatro horas da tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.